Música Cebolinha, hein? Vi, a história não tem título! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! O que é isso, Cebolinha? Olá, Cascão! Você não lê as histórias da turma da Mônica? Se bem que a gola poderia ser a turma do Cebolinha! Hehe! É o encaldido da dentuça! Não tá lhe conhecendo? Disso eu sei! O que eu quero saber é... Como você conseguiu pegar o Sansão? Esses títulos que aparecem de surpresa sempre me assustam! Você vive se lecusando a participar dos meus planos e agora quer saber como eu consegui? Não sei se devo... Não faça isso! Quer me matar de curiosidade? Não é todo dia que um plano seu dá certo! Aliás, isso é praticamente impossível! Eu vou contar! Eu fiz um ládio intergaláctico com a ajuda do Flanjinha. Quando ele foi ligado... Apareceu um extraterrestre que me atingiu com um lion. Logo depois, ele me deixou um bilhete. Sei o que você passa com a dentuça. Agora você também é forte. Quando encontrei a Mônica... Reconheço a sua superioridade! Novo dono da rua! E foi assim que eu consegui pegar o Sansão! Um rádio intergaláctico do Flanjinha... Que funciona! Nem se eu fosse bobinho acreditaria nessa história maluca! Ahahahahaha! Por que o Cascão tá rindo tanto? Conta a piada pra mim também! Selvi, esta piada? O que é isso? Ai, minha santa paciência dos personagens dos quadrinhos! Eu sei o que é! O que eu quero saber é... Como você conseguiu pegar o Sansão? Parte 2 Nunca me acostumo com esses títulos no meio da história! Eu não participei do único plano que deu certo? Só porque sou um personagem secundário! Não é isso! Eu vou contar! Eu estava andando perto do Lio aqui do bailo... Quando apareceu... Um navio de pilatas! Contei para o Capitão o que eu passo com a dentuça! E ele me deu uma poção mágica... Que deixa a gente super forte! A baixinha não teve outra alternativa! Reconheço a sua superioridade! Novo dono da rua! E foi assim que eu consegui pegar o Sansão! Piratas no Rio Limoeiro? Com uma poção mágica? E você quer que eu acredite nisso? Agora eu sei porque o Cascão riu tanto! Eles não sabem apreciar uma boa história Criada pela minha mente e pela ativa! Pelo menos agora eu posso brincar sossegado com o Sansão da... Mônica? Cebolinha! Achei você! Como você conseguiu pegar o Sansão? Parte final! Calma! Eu posso explicar! Eu seguro ele enquanto você explica! Eu encontrei o Sansão perdido no campinho! Igualdei pra você! Só isso! Você quer que eu acredite nisso? Cebolinha! Claro que sim! Tanto é que não tem nenhum nó nas orelhas do Sansão! É verdade! Não aconteceu nada com ele! E eu realmente passei pelo campinho hoje! Desta vez eu vou acreditar! Mas continuo de olho em você! Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Páscoa! Felhas! Feliz tudo! Ufa! Escapei de uma boa coelhada! Feliz Natal! Falando em coelhada! Cadê o Sansão? Eu resolvi devolver pra Mônica! Não estava a fim de levar coelhadas hoje! E no mais, eu prefiro vencer a Golducha com a minha própria força e inteligência. Sem ajudas especiais. Eu preciso reciclar minhas ideias. Devo ficar um bom tempo sem pensar nos planos infalíveis e... E você quer que a gente acredite nisso? Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha. Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Bilândia. Lembrando que se é novo por aqui, aproveite e inscreva-se. Até a próxima, pessoal!